Olá amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou falar sobre o mercado secundário, a influência que ele tem na tua vida, na nossa vida como investidor, a importância do mercado secundário na hora de marcar o valor correto dos seus títulos, dos seus ativos no portfólio e que traz dúvida para muita gente. Inclusive, como eu não tinha um título certo ainda para esse vídeo aqui, então eu vou pedir aqui uma gentileza para o pessoal da produção, coloca no lugar da minha voz, a voz do Google, na introdução desse título. Então hoje eu vou falar sobre a importância do mercado secundário. Ah, agora eu entendi! Mas antes de falarmos sobre o vídeo em si, você que está nos vendo agora, já dê o like aqui nesse vídeo e por gentileza, clique no sininho de notificações se você já é cadastrado ou cadastrada no nosso canal e se não for, já se cadastra no nosso canal e reforçando o sininho de notificações para validar aqui esse nosso vídeo e para a gente continuar fazendo esse conteúdo de altíssima qualidade. Olha eu me achando aqui, né? Ouça bem essa pequena história de introdução, que eu tenho certeza que você na tua vida, se você não viveu, com certeza você vai viver esse questionamento que é o seguinte. Quantas vezes, principalmente aquele que sonha em ser empreendedor, já pensou, já imaginou em abrir um próprio negócio, uma franquia, mas quando chegou lá no mercado de ações, viu a volatilidade, quer comprar uma ação, corre dessas ações, mas não vê a hora de encontrar uma oportunidade para adquirir sua própria franquia, fazer esse seu investimento ou abrir o seu próprio negócio. Mesma coisa para fundos imobiliários. Quantas pessoas têm pavor de fundos imobiliários, mas tem um monte de imóvel ou pensa sempre em comprar um imóvel próprio ali dentro do portfólio, acreditando que você não enxergando a volatilidade do mercado, você de fato comprando esse tipo de ativo, eles são mais seguros do que o mercado promovendo uma liquidez. Bom, antes da gente entrar nesse tema mais específico, vale abordar o que seria esse mercado secundário. Sempre que o ativo sai da mão do proprietário inicial, seja, vamos imaginar a ação que fica mais fácil, eu tenho uma empresa e eu vou fazer o IPO. Esse IPO, essa oferta inicial, é considerada uma oferta primária, primeira vez que essa ação está sendo negociada, então ela passa para a mão de outros investidores. A partir do momento que essa ação estiver na mão desses outros investidores, ela é negociada, são negociadas no mercado e passam de mão em mão de investidores para investidores, independente de serem pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Esse é o considerado mercado secundário. Então, para a gente entender, o mercado secundário, ele surge para promover liquidez e uma melhor precificação dos ativos. Isso fica mais fácil quando a gente percebe o mercado de ações. Então, uma empresa, ela não precisa ficar batendo de porta em porta para vender os seus ativos, ela pode simplesmente montar a sua estrutura e fazer um IPO, uma oferta inicial desses ativos. No momento que essa oferta inicial é feita, quem adquire essa ação pode a qualquer momento vender esses ativos, porque acaba sendo um mercado muito líquido. Diferente se você comprasse uma franquia de um negócio. Imagina você com uma franquia, depois de um tempo, paga lá seus 100 mil reais uma franquia, depois de um tempo você quer vender. Por quanto você venderia essa franquia? Você tem ideia de como ela seria precificada no mercado? Eu imagino que seria um processo muito difícil de você conseguir avaliar, dado que não existe um mercado que balize esses compradores e vendedores para esse tipo de estrutura, para esse tipo de ativo. No final das contas, o risco que você corre não tendo esse mercado líquido para saber quanto vale o seu ativo é muito maior do que eventualmente essa volatilidade que aparece no mercado secundário. Então preste atenção nesse vídeo, porque é muito importante, principalmente você que adora imóvel físico. Presta atenção! Vamos para a parte de imóveis físicos. quantas e quantas vezes eu ouvi alguém falando poxa, ter um imóvel na minha mão é muito mais seguro do que eu comprar fundos imobiliários. Olha esse mercado, olha o quanto varia. Varia 10% em seis meses, para baixo. Olha a pandemia, derrubou os meus ativos de fundos imobiliários em 15%. No final das contas, fechou o ano no negativo. Vamos imaginar isso de forma reversa. Imagina que você tenha um imóvel na sua mão em plena pandemia. Seja honesto comigo. Qual é a chance de você vender esse imóvel pelo preço que ele vale para você? Imagina que você tenha um milhão de reais em imóveis, em um único imóvel. Quanto tempo leva para você vender esse único imóvel? Qual que é a precificação dele? Na tua cabeça, um milhão de reais. Se alguém chega e oferece para você 900 mil porque o vizinho vendeu dele por 900 mil, é isso que vale o seu imóvel? Não necessariamente, né? Aí você aguardaria o momento ideal para fazer a sua venda. E por que isso é diferente do mercado de fundos imobiliários? Na verdade não é. A diferença é que no mercado que não tem essa configuração de secundário, líquido, democrático, que você enxerga o preço no exato momento que você quer verificar a precificação dos seus ativos, você acaba investindo com uma venda nos olhos. Não é porque você não enxerga a volatilidade desse caminho que você não está correndo riscos iguais ou piores do que esse do mercado secundário. Na verdade, no final das contas, o risco de você ter esse ativo na tua mão não diversificado e não líquido acaba sendo de fato muito maior do que você ver uma volatilidade no mercado secundário. No final das contas, a volatilidade do mercado secundário é uma segurança para você que investe. Exatamente. É uma segurança para saber que naquele dia, a aquele preço, você consegue se desfazer do seu ativo, vender o seu ativo, tendo ganho ou prejuízo, mas gerando a liquidez necessária, se preciso. No mercado que você trabalha com uma venda nos olhos, seja porque você adquiriu um ativo, uma empresa, um CNPJ próprio, uma franquia ou algum outro lugar e em algum momento você queira se desfazer desses ativos, você vai estar no escuro, você não sabe qual é a precificação deles, ou seja que você tenha um imóvel, seja proprietário de algum imóvel, em algum momento você queira vender e você acha que é um preço X e vai aguardar até que esse ativo apareça, um comprador a esse preço. No final das contas, você estará trabalhando com uma venda nos olhos para essa volatilidade, sendo que essa volatilidade de precificação é justamente a beleza do mercado e a segurança do mercado que aquele seu ativo vale, vale algo no mercado naquele exato momento. Se o preço não estiver adequado com o valor que você acredita, aí você faz igual você faz no imóvel. Se alguém te oferece para um imóvel de R$1 milhão, R$900, R$800 mil, você não vende, porque você acredita que vale R$1 milhão. Funciona da mesma forma, espera o preço chegar no valor-alvo que você determinou. Ô Felipe, e se não chegar o risco, o mesmo risco que você corre tendo o imóvel na mão, tá? Se não aparecer um comprador para aquele preço que você acredita. Então no final das contas, coloque na sua cabeça, o mercado secundário, ele traz segurança para você garantir preço, um preço mais justo para o seu portfólio no momento que você quiser vender. Então fica ligado sempre que alguém questionar Ah, é mais fácil, é melhor eu ter um imóvel do que comprar um fundo imobiliário? Ou é melhor eu empreender? É melhor eu ter uma franquia do que comprar ações? Mostra esse vídeo para essa pessoa para ela ter ciência que o mercado secundário, na verdade, é o mercado que traz a segurança para a precificação dos ativos. Então eu espero ter traduzido um pouco esse financeiro do mercado para vocês e se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Muito obrigado pessoal e até a próxima!